Música Galera, já cheguei em São Paulo As 11 horas, galera que tá indo pra Bienal, que já tá na Bienal Eu estarei na Arena BNDES Com bate-papo e tudo mais pra responder perguntas de vocês Vamos, 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 vamos Oi gente, já tô aqui na Bienal Foquinha ali, mostra o braço Foquinha, escorregou na rua Com a chuva, churrada Já já tô ali na Arena BNDES Pra bater papo com vocês E depois tem Tarde de autógrafo Corre pra Bienal, véi Tô gostando da playlist que hoje é meio 2010 Primeiro que tocou Summer Eletro Hits, agora é Like a G6 Meu Deus Hora de autografar Oi, tô com a Evelyn aqui Olha a foto Acabei de autografar o livro Tem mais gente ali, tem mais gente lá Gente, olha o que ela fez E aí galera Ah, não acredito Vou colocar no estúdio novo Oi Vinícius, a Val veio aqui Vai te mandar um beijo Beijo Tchau, tchau Oi gente, tô com a Júlia Beijo Pôs pra foto E aí Olha quem está aqui É ele mesmo É quem é, quem é que tá aqui Ele é o PC PC Silveira E aí BH Acabei de chegar Gente, a Bienal hoje foi sensacional Nunca na minha vida eu imaginei aqui de tanta gente Agora eu vou pra casa ver o Charlie Ficou sozinho o dia inteiro, coitado Não sozinho Eu me fui lá por ração pra ele Mas tô morrendo de saudade dele, do Tommy E pra quem não viu ainda Sai o vídeo novo no canal Corre lá pra ver